Ah, Elizabeth, é isso que estava fazendo? Ora, querida, elas não existem. Uma fada! Não tenha medo, só quero ser sua amiga. Obrigada, mas eu tenho que ir. Parece um sininho falando. Tintin Blanc, Tinker Bell, é esse o seu nome? Lizzie, com quem estava falando? Extraordinário, preciso levar para o museu imediatamente. A descoberta do século! Cuidado! Vítia! Papai, não! A gente tem que dar um jeito de pegar a Vítia. Fé, confiança e pozinho mágico. Eu tive uma ideia, mas vamos precisar de muito pozinho mágico. Desculpa, fadinhas. Segurem! Tchau, senhora fada! Tchau, querida! Tinker Bell e o resgate da fada. Alugue agora, sem sair de casa.